Não deu, então pode carros bater em nós. O carro despistou-se. O carro está... O carro está connosco. O carro da polícia está connosco. Renda o gajo, rende o gajo, rende o gajo, rende o gajo. Ponha-lhe máscaras. O meu carro deixou de funcionar. Ué, está a disparar porquê? Pode disparar? Aqui nem um, aqui nem um. O gajo estava a disparar?